Oi seres humanos, tudo bem com vocês? Bem, nesse vídeo eu vou mostrar a parte 3 de como ser o tritão Na parte 2 eu ensinei como fazer escamas E na parte 1 eu ensinei como fazer um colar de colcha Os dois tutoriais foram muito fáceis Mas quem sabe esse vídeo aqui vai ser um pouco difícil Vai ser como fazer nada deles no lugar das orelhas Bem, vai ser meio a meio, vai ser meio difícil, meio fácil E a gente tá num estilo meio que azul, né? Tô com uma blusa azul Até como meus shorts tá azul Minhas escamas são azuis Até as sandadeirinhas vão ser azuis, né? Tem até umas sandadeirinhas no mar aqui azuis Bem, mas esse aqui não veio ao caso Eu vou ensinar a como fazer sandadeirinhas de peixe na nuvem das orelhas E aí Vamos lá. Então, pessoal, com o papelão, vocês vão dobrar o papelão aqui de uma caixa de sapato e nós vamos dobrar o papelão e vão desenhar o estilo das mãos na denteira. Mas o primeiro que vocês vão ver é marcar o limite do outro lado. Já marquei o lado que é o limite. E agora eu vou desenhar com o lápis. Se caso alguma coisa erra, eu preciso usar uma borracha. E aí eu vou desenhar aqui. Aqui, no finalzinho, vocês vão fazer o título. Aqui, no finalzinho, eu vou desenhar com o peixe. Depois vocês vão desenhar tudo com uma canetinha azul. Ou é porque eu quero que as minhas vezeiras sejam azuis. Mas vocês podem escolher a cor de tinta. Ah, pessoal, e pra pintar vocês vão usar giz de cera. Ou um lápis de cor mesmo. Eu vou usar disso de cera porque tem muito lápis de cor. Gente, e pra dar um destaque é pra usar essa tinta de rosto aqui. E um pouco de pó. Então, gente, vocês vão fazer a mesma coisa do outro lado. Mas antes de pintar o outro lado, nós vamos recortar. Então, gente, eu já recortei os dois lados. E eu também já pintei. Os dois lados ficaram praticamente iguais. Um ficou mais claro que o outro, mas... Assim, mas, gente, é... Eu tentei... Eu até pintei assim pra eu pintar aqui esse outro lado. Mas eu pensei assim, não, não. Vou deixar assim mesmo. Fica difícil, ficou mais bonito. Agora vamos chegar à parte do... Da tiara. Então, gente, nós vamos pegar a tiara nos materiais necessários e esqueci de colocar que vocês precisariam de fita adesiva. Então, gente, ficou assim. Eu já grudei com fita adesiva. Vocês sempre vão colar a fita adesiva na tiara. Então, gente, ficou assim. Ficou um pouquinho esquisitinho. Olha, mas atrás eu não... vou fazer uma cauda. E... Eu vou assinar... E se você gostou desse vídeo, deixe de like, se inscreve no canal, aperte o botão de notificação para não perder nenhum vídeo. E gente, coloque aí nos comentários abaixo qual seria a cor das suas escamas e das suas notadeiras. E me siga no Facebook, que é Gabriel Cavalcante. Tá uma foto da nossa, tá? Me siga no Facebook, que é Gabriel Cavalcante. Gabriel Cavalcante. E então, se inscreva no canal.